E vamos agora com o quadro Seu Direito, injúria racial também é crime inafiançável agora no Brasil. Essa mudança foi agora em janeiro. Está aqui o doutor André Schneider para conversar com a gente, advogado da área criminal. Doutor, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Thales Pecto 2, do Balanço Geral. E a gente vai então esclarecer um pouco aí as dúvidas e da comunidade a respeito dessa mudança da legislativa. Se alguém tiver perguntas, até não querendo se identificar também, pode ficar à vontade. A gente sabe que é um assunto muito delicado, é racismo, injúria racial. Racismo já era crime, injúria racial já era crime. O que mudou, o que está valendo a partir de agora na prática, doutor? Perfeito. Rodrigo, tanto o racismo quanto a injúria racial, e aqui até para esclarecer para o telespectador, eram condutas já previstas no nosso Código Penal e uma legislação específica também, mas houve uma alteração legislativa. Então, desde 11 de janeiro agora de 2023, já está valendo. Então, quem vier de alguma forma a injuriar, o que é injuriar? É ofender, é xingar uma outra pessoa, utilizando-se de motivos como a raça, a cor, a etnia, ou até a procedência nacional, vai então responder pela injúria, mas uma injúria prevista lá como uma injúria racial, lá na Lei 7.716, que é uma lei que já tem desde 89, e a partir de agora, não só houve essa mudança legislativa, como um aumento da pena. Antes, então, nós tínhamos, por uma injúria qualificada, que estava lá no artigo 140, parágrafo 3º, uma pena de 1 a 3 anos. E agora nós tivemos uma elevação da pena para 2 a 5 anos. E também aqui já aproveitando, e a grande mudança, além do aumento da pena, foi que se tornou, então, um crime imprescritível e inafiançável. Para trazer para o telespectador, que é a lei, no assunto, para entender o que significa isso. Todos os crimes, de uma forma geral, a justiça, o judiciário, tem um tempo para analisar e para julgar. E a partir agora, então, de 11 de janeiro, esses crimes de injúria e de racismo, eles são imprescritíveis. Ou seja, o decurso do tempo não vai fazer extinguir a punição. Não só também são imprescritíveis, como são inafiançáveis. Então, a pessoa que vem a cometer esse tipo de crime, ela vai presa, em flagrante, é encaminhada à delegacia, ao delegado, e o delegado não pode arbitrar uma fiança. Então, essa pessoa necessariamente é encaminhada ao juiz para, então, uma audiência de custódia, para daí, então, os procedimentos legais. O juiz solta. O delegado, nesse caso, pode soltar, né? O delegado, nesse caso, não tem mais essa possibilidade. Agora, a diferença, acho que é importante explicar, doutora, do racismo para a injúria racial. Isso é fundamental também. Qual é a mudança? O que tem de diferente de crime de racismo e de crime de injúria racial? Perfeito. Até pouco tempo atrás, então, a injúria, ela é prevista ali no Código Penal, era aquele ato de ofender, xingar alguém especificamente. Ela se consumava, então, a partir do momento que aquela pessoa, a vítima, recebia a ofensa. Agora, continua existindo a injúria racial, mas ela foi reportada juntamente lá com os crimes de racismo, que é aquele crime, por exemplo, de impedir que alguém possa acessar o local em razão da sua cor ou em razão da sua etnia. Então, esses crimes hoje estão previstos na mesma lei, ambos são inafiançáveis e imprescritíveis. Então, está aí, está dado o recado, a mudança está aí, está valendo, é importante as pessoas ficarem atentas ao seu direito. E para a gente encerrar, doutor, só comentava aqui comigo, fora do ar, em Itajaí, muitas vezes o pessoal tem o costume de falar, ô nego, ô nego, ô nego, né? O que é, e claro, isso é muito delicado, muito sensível e subjetivo, né? A questão da brincadeira, de pegar no pé e do racismo, da injura racial. O que o senhor pode nos colocar a respeito disso? Perfeito, Rodrigo. Os costumes até das pessoas, né? Claro. A gente tem que entender a vontade, o dolo, que a gente chama no direito, né? De ofender alguém, de xingar. Eu até comentei com o Rodrigo, por exemplo, em Itajaí, muitas pessoas acabam chamando as outras de nego de uma forma querida. E você vê que ali não há uma intenção de ofender. Então, é dentro desse contexto, e aqui também vale ressaltar, que as ofensas nas redes sociais, hoje em dia muito divulgadas, também caracterizam o crime. E a injúria não é só também por palavras, né, Rodrigo? Por gestos pode ser, por condutas também pode caracterizar o crime. André Schneider, advogado com a gente aqui no Seu Direito desta quinta-feira. Convidado sempre para votar, tá bom, doutor? Obrigado, Rodrigo. Um abraço, obrigado, valeu.